Quais são as melhores datas para você fazer uma compra lá na China? Existe isso? Existe. E isso que eu vou falar logo mais aqui para vocês. Antes de mais nada, me apresentando, eu chamo Klaus, mais conhecido como Mr. China e a nossa empresa assessora empresas a importarem da China qualquer tipo de produto ou de qualquer outra parte do mundo também, nós auxiliamos, tudo bem? Precisando de qualquer auxílio, é só falar com a gente. Bom, pessoal, se você está pensando em comprar da China, importar da China, é muito importante você ficar atento aí a todo o calendário que você tem de acordo com as compras. Vamos falar aqui de alguns exemplos para que você entenda um pouco mais como que funciona esse calendário. Importante também mencionar que a China tem alguns feriados e que impactam diretamente na produção e no envio de produtos. O mais importante deles é o Ano Novo Chinês, que ocorre normalmente entre o final de janeiro e meados de fevereiro. A China praticamente para e todos os produtos que estão sendo produzidos, ou eles embarcam antes do Ano Novo Chinês ou depois do Ano Novo Chinês. Lembrando que o Ano Novo Chinês, como muitos moradores moram longe das suas casas na China, eles retornam aos seus lares, causando um enorme trânsito em todo o país. E quando retornam para as fábricas, normalmente há uma demora de pessoas voltando para o trabalho e aí fica impactado esse retorno. Então, se uma fábrica retorna, por exemplo, dia 15, dia 20 de fevereiro, até que ela retoma o fluxo normal de produção, ela leva alguns dias aí fora os pedidos que foram deixados para trás. Quando você está aí numa dinâmica de comprar e importar da China, esses prazos, esses tempos, eles fazem toda a diferença no seu negócio. E se você não ficar muito atento, você acaba perdendo os prazos para você poder fazer uma importação em produto e chegar a tempo para você. Por exemplo, a China, quando ela está aberta, ela tem duas feiras que acontecem durante o ano que são as maiores no tocante a variedades, que é a Canton Fair. Canton Fair acontece no meio de abril até início de maio e no final de outubro, início de novembro. Ela é separada por três fases. Cada fase, ela tem aí vários tipos, segmentos de produtos e cada cliente vai naquelas fases que ele é da área dele, para que ele possa fazer as compras, verificar os fornecedores. Para vocês terem uma ideia, na feira que acontece em abril, todas as pessoas que querem fazer o ambiente de Natal ou Dia das Crianças, essa é a época de se fazer os pedidos. Lá em maio, por quê? Porque primeiro, vamos falar assim, Dia das Crianças é outubro, o produto tem que estar no máximo em agosto. Para que esse produto saia da China em junho, você tem que fazer esse pedido em maio, ou no máximo julho, para ele chegar aí batendo em agosto. Então tem que correr com esse tipo de movimentação, senão você realmente perde as datas. Natal, normalmente as empresas, elas começam a receber Natal para setembro ou outubro. E aí, se você não faz essa programação antecipada, se você não coloca esse pedido em junho ou julho, você também pode perder muito prazo com relação a isso, além do que, quando tem o início do ano novo, tanto ocidental quanto na China, você tem aí uma interrupção nas atividades das fábricas da China que você aí fica, inclusive, sem poder fazer o pedido ou atrasando o pedido que você tem. Então é muito importante que você saiba disso e que você programe exatamente o tempo correto de você fazer o pedido. Se você está aí com produtos que não tem nada a ver com sazonabilidade, como por exemplo o inverno, já é mais tranquilo de você controlar de acordo com as vendas que você vai tendo, vai repondo o tempo de fabricação do fornecedor, o tempo da viagem e do desembaraço. Você fazendo toda uma programação, é claro, se vender mais do que você espera, você vai ter uma falta daquele produto. É um problema bom de resolver. Agora, normalmente, você faz aí o cálculo com as suas vendas de três a quatro meses e aí você vai colocando os pedidos de acordo com as vendas que você vai tendo. Existem, sim, itens de coleção, como por exemplo o inverno, que no Brasil começa aí por volta de maio e vai até junho, julho, e você tem que estar com esse produto pelo menos até março. Aí já é o inverso. As pessoas que vão à China em outubro é que fazem esse pedido para a chegada no inverno desses tipos de produtos ou até tecidos também. Você pode, sim, fazer toda essa programação e eu até lembro de um cliente que ele acabou que demorou muito para validar o produto, a amostra, e na hora que estava fechando aí o inverno, ele recebeu os produtos que ele fez aí toda uma coleção. Ele recebeu lá pelo mês de agosto. Ou seja, mexer com itens de estação e de moda, eles são delicados. E você tem que ter aí muita antecedência para fazer todo esse processo. Não deixem para em cima da hora. Então, se você fala que, ah, eu quero importar e tudo mais, depende do produto, você tem que encaixar aí a sua previsão de compra daquele produto com o tempo de fabricação, tempo da viagem, tempo do desembaraço, que a gente normalmente fala que um processo ele leva aí de 90 a 120 dias para que você não fique na mão com os seus produtos ou chegue aí fora da época que você vai comercializar. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, compartilha. E se você tiver interesse em ver mais conteúdos desse canal, é só clicar aí em algum lugar dessa tela que você vai ver vários vídeos legais aí também. Beleza? Tamo junto!